É o MC TT, eu mesmo é, é o Tony Cross E o Netinho Terren, mandando pesadão Nós dei um beijinho em tu, agora se apaixonou Mas se vacilar vai ser só tapa no popô O moleque louco gosta de ousadia E no quarto espelhado, rola só putaria Ela falou pro bonde que quer ficar só de beijinho Mas nós é pilantra e arrasta pro barraquinho É pilantra e arrasta pro barraquinho Tchau! Gostei! Tchau! 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 É pirocada, é pirocada na arraçada E na batida, Romulo Chavoso Nós dei um beijinho em tu, agora se apaixonou Mas se vacilar vai ser só tapa no popô O moleque louco gosta de ousadia E no quarto espelhado, rola só putaria Ela falou pro bonde, quer ficar só de beijinho Mas nós é pilantra, é arrastar pro barraquinho É pirocada, é pirocada, é pirocada na arraçada É pirocada, é pirocada, é pirocada na arraçada É pirocada, é pirocada, é pirocada na arraçada E na batida